Itaoca sofreu nesse dia 12 de janeiro a maior tragédia que o povo já viu. Cerca de 150 milímetros de água durante seis horas foi suficiente para causar inundação no rio Palmital e no rio do Guarda-Mão. As águas arrastaram casas, veículos e ceifaram 27 vidas. Foram 22 casas, 18 veículos e as 27 mortes. Dois ainda estão desaparecidos. As imagens que vocês vão ver agora, que a TV Rádio Itaoca preparou, é para ficar na e aproveito para dedicar essas imagens às pessoas, às famílias, às vítimas desta grande tragédia. Em memória dos 27 itauquenses, partiram junto ao Criador. As imagens são fortes. destruição. Acompanhe. Esta é a Serra da Boa Vista, que fica entre Itaoca e o bairro do Guarda-Mão, que deslizou, levando muitas árvores para o rio Palmital, onde acabou arrasando com o leito do rio e também levando tudo que tinha em frente. No guarda-mão, muitas pedras desceram da montanha. Gente, é assustador. Nós estamos aqui no fundo do destacamento da PM, da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, olha só que absurdo. Olha a força da natureza. Olha só a torre da Polícia Militar. Olha só, o rio trancou, fechou a ponte, represou. Ali é o fundo do João Riba. Mudou o custo do rio para olhar. Meu Deus do céu, é um absurdo. Olha só, olha a situação da ponte que faz a ligação, que passa o rio Palmital. Olha a ponte, a ponte da Dona Caetana, como é que está. Duas casas que tinha ali ao fundo, a casa do Espanhol e uma outra casa nova que fizeram, sumiram. Simplesmente desapareceu. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, por incrível que pareça, eu estou na ponte, na ponte da dona Caetana, olha a situação, eu imaginava que a desgraça acontecia só em outros lugares, nunca imaginava, aliás o povo de Itaoca nunca imaginava que isso podia acontecer aqui em Itaoca, jamais. Olha, estamos aqui, olha, muito emocionado, carrasas sumiram, aqui eu estou mostrando para vocês agora, mas é a casa do Tirapu. Meu Deus. E bem nesse ponto aqui, o cara que foi atravessar com três pessoas, acabou sendo engolido pela corredeza, uma das pessoas se salvou, mas o casal, infelizmente, simplesmente sumiu, até agora não temos nenhuma notícia a respeito do casal, é duro, não é fácil. Meu Deus. Você vai mostrar ali a casa do ex-prefeito Aluísio, Aluísio Ribas. O que é isso? Meu Deus. É assustador. É assustador. Meu Deus do céu. Muitos veículos foram aí arrastados pelas águas, casa destruída, enfim, houve um grande prejuízo para a população aqui de Itaoca. Itaoca começou a fazer a limpeza da sua cidade, procurando colocar em ordens o que está, né, voltar à normalidade do que era antes. O choque é muito grande, caminhões e caminhões, maquinário de empresas particulares, prefeitura, todos unidos, trabalhando na limpeza, restaurando, procurando restaurar a cidade de Itaoca, levando toneladas e toneladas de árvores, entulhos, recolhendo, fazendo a limpeza do leito do rio, para aumentar o próximo a ponte. O maior prejuízo também foi no bairro do Lajeado, onde rodou uma ponte de concreto. Caminhões, maquinários, mais de 700 caminhões de entulho, máquinas cedidas por várias empresas, tudo eles ajudando a Itaoca a voltar à sua normalidade. É lamentável, mas esta é a verdade, a grande tragédia de Itaoca. Esta é um lixão, onde foram amontoados os móveis que foram molhados, estragados, geladeiras, camas, enfim, os móveis das casas, onde foram todos destruídos, amontoados, como se fosse um grande lixão, perca muito grande para a população de Itaoca. Pessoas voluntárias de outras cidades criam um movimento, arrecadam alimentação e trazem para a cidade. Enfim, caminhões e caminhões de produtos alimentícios, roupas, produtos de higiene, enfim, todos eles preocupados, querendo ajudar a cidade de Itaoca. O povo sofrido de Itaoca. Várias seitas religiosas participaram também dessas doações, foi muito importante na ajuda para a população. Toneladas, mais de 30 toneladas de roupas estão sendo doadas à população. A população, né, vão em busca, escolhe. Aí estão os caminhões distribuindo, o estoque na Prefeitura Municipal, estoque de água, estoque de alimentos, móveis, utensílios de cozinha. Muita... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL